Olá, estamos iniciando nosso encontro de hoje, agradeço 645 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre indique que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessas entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga, uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Pila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, lembro também que nós queremos o clube, o clube é um material exclusivo que a gente vai produzindo durante a semana e postando, então lá tem seja mesmo, você clica, tem duas formas de fazer parte do clube, é muito fácil, tenho certeza que vocês vão gostar, lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br, li todo o noticiário, como de hábito, e gostaria hoje de focar numa questão que me parece mais importante, passei o quinto fino, pensei, estudei um pouco, lendo, porque sem estudar, não é na base do eu acho, eu acho, não, tem de estudar, conhecer a história do Brasil, conhecer a história geral, saber o que está ocorrendo hoje no mundo, ler os grandes clássicos, sem ler os grandes clássicos é impossível, né? Uma vez eu fui falar com um cidadão, não posso nem dizer quem é aqui, eu me sentia devedor de um acontecimento que eu tinha de conversar, e aí uma pessoa falou, não, vai conversar com ele, mas eu falei, não conheço o indivíduo, não vou falar quem, pega mal, aí eu fui lá, aí a pessoa falou, ia comigo, tal, que era amigão do indivíduo, né? Aí acabou tendo um problema, falou, vai você, eu falei, pô, mas eu não conheço o cara, não, eu falei que só vai você, tal, aí fiquei três horas conversando com o indivíduo, não vou falar quem, foi no final da década, quase no final da década passada, aí, pertinho, e aí no meio da conversa, tal, eu não sei por que enfiei a questão de literatura no meio, e aí a pessoa não entendia nada, eu percebi que não entendia nada do que eu falava, aí disse o seguinte, é, tem uma série de coisas que ali no antigo científico, clássico, clássico, que era antes, depois viu, colegial, segundo grau, ensino médio, as mudanças de denominações, né? Eu preciso ler, sabe? Eu dou uma olhada, eu leio Machado Assis, eu leio Zé de Alencar, em suma, o sujeito eu não conhecia o mínimo, claro que para conhecer Machado não é fácil, mas ele nem conhecia, ele sabia que tinha, ouviu falar, mas na verdade nem tinha lido, tal, então o nível é muito baixo, né? Da elite política brasileira, que é a pior da história republicana, que nós temos hoje, inegavelmente a pior, não é só os fascistas que estão com o Bolsonaro, esses aí, então, é aquele momento dos australopitecos, né? Eles estão um pouco antes ainda no processo de evolução, então é gente horrorosa, medíocre, ressentida, tem ódio da cultura, né? Oportunistas, ladras, né? É o fim da pior espécie, né? Nem vou pensar nessa turma, mas se você pega o resto, é um panorama difícil, eu digo isso com vocês porque eu tenho contato, converso, vejo, e quando eu converso com gente muito antiga da política, aí é uma espécie de choque, porque eu vejo um outro Brasil que existiu, que a elite política tinha, conhecimento de história, de literatura, dos acontecimentos universais, então é um outro mundo, essa é uma das questões que nós temos de enfrentar, nós temos de construir, construiremos uma nova elite política para o país, isso é essencial, né? Para que o país possa sair desse buraco sem estudo, sem reflexão, sem ler os clássicos, né? Sem conhecer história, política, economia, literatura, filosofia, sociologia, né? Nós não vamos sair disso daqui, além, claro, de toda a área do conhecimento científico, né? Isso é essencial, então eu fico passando aqui no noticiário e tem uma pilha de livros ali para ler e tal, e muita coisa de literatura russa, como eu já disse para vocês, que eu gosto muito do século XIX, século XX, né? Aí que ainda precisava ler outras coisas, outros autores, tem coisa que eu gostaria de reler, né? E hoje temos do russo excelentes traduções, hein? Puxa, graças ao Boris Schneider, ele foi um homem muito importante, o Brasil deve muito a ele, e um homem muito sério, veio aqui muito jovem, se naturalizou o brasileiro, participou da FEB, né? Até eu falei o livro que ele tem sobre a Força Expedicionária Brasileira, quando o criminoso Bolsonaro, né? Esteve lá na Itália, e foi a Pistoia, no cemitério dos Pracinhas, acompanhado de um fascista, o Matheus Salvini, um negócio absurdo, já esqueceu o Brasil, nem lembra disso, só eu que falo, foi acompanhado de um fascista, quer dizer, os Pracinhas morreram lutando contra o fascismo na Itália, o nazifascismo, e o presidente, que é nazifascista do Brasil, foi acompanhado um fascista estaliano no cemitério onde aqueles que morreram contra eles, porque o Bolsonaro, por ser nazifascista, matou os Pracinhas, né? Matou, entenda-se ideologicamente, assim como esse Salvini, né? Ele estava do outro lado, se nós vivêssemos, quando o Brasil da Cloroguerra em 1942, nós estaríamos na Europa lutando contra o Salvini, na Itália, e no Brasil com o Mussolini como agente dos interesses nazifascistas. Leio um bom trabalho do Stanley Hilton, Brasilianista de Respeito, Suástica sobre o Brasil, até eu cito aqui, justamente aqui no meu livro. E aproveitando a ocasião, porque eu tenho a minha questão central que eu quero conversar com vocês hoje, só lembrar, né? O meu livro, Um País Chamado Brasil, que já está em prevê, da tal história do Brasil, Descobrimento ao Século XXI, lançamento é como... eu vou, depois nós vamos fazer toda uma campanha, explicar, aí vai ter muita coisa, só para eu ter assumido esse compromisso com vocês, né? Então, estou aqui pagando o compromisso, dia 13 de dezembro, segunda-feira, na Shopping Genops, na Livareia da Vila, né? Não é do Vila, pode ser o lançamento do Vila, na Livareia da Vila, veja que originalidade fantástica mesmo a minha construção. A partir, provavelmente, das 17 horas, né? Como eu coloco um pouco mais das 17, é porque sempre, poxa vida, eu fico muito satisfeito em tantos, no sentido de fazer com que eu possa conversar, né? Conversar nunca dá tempo, né? A gente só se fala oi e tal, mas é muito legal, as pessoas querem fazer selfie, tirar foto, isso é muito bacana, né? É um grande momento, e eu devo muito aí de todos os meus livros, do interesse que vocês têm, é uma coisa que me alimenta, né? Porque não é fácil para todos nós vivermos essa conjuntura, né? Essa coisa do ódio, do ressentimento, da mediocridade, da corrupção, de gente má, né? Gente nazifascista. Mas vamos continuar a nossa luta, gente, não desista e tal. Então, só falar do lançamento, lembrar o seguinte, ontem eu li também para vocês o meu artigo lá no UOL, né? Sobre Hitler não morreu, está vivo, está no Brasil, né? Daquele episódio da última terça-feira, que a impressão que dá, dá a impressão que dá que isso ocorreu lá na época da Jovem Guarda, olha que bonito, hein? Jovem Guarda, lá dos anos 60, tal, a expressão como é que surge, não vou contar toda a história, e até tem uma relação com a Jovem Guarda lá da antiga União Soviética, mas aí no outro sentido, que não é da música, tem um livro, se não me engano, do Alexey, Alexey, Tostoy e tal, e sobre isso. Mas é uma outra história, isso deixa para uma outra vez, mas aquele episódio do cidadão que defendeu a morte de todos os brasileiros de origem judaica, serem assassinados, exterminados, um holocausto aqui no Brasil, e que o Estado brasileiro ia ficar com todos os bens desses, seriam, acho que, cidadão de segunda categoria, né? Que eles tinham que ir para um holocausto, não sei se ele estava só, faltou lhe propor qual seria o local do campo de concentração e as câmaras de gás, né? Mas disse que ficaria, o Estado ficaria que resolveria, de acordo com o Beost, mas não é Beost, é nazista, né? Com os bens para resolver a crise econômica, como ele disse, a Alemanha o fez, é, a Alemanha o fez depois da guerra, quer dizer, a idiotia é completa, primeiro que a reconstrução alemã não tem nenhuma relação com o holocausto, tem a ver com o plano Marshall, especialmente em outras razões, e da Alemanha dividida em duas partes, na Alemanha oriental, na Alemanha ocidental e todos os episódios que vão ver a divisão de Berlim, né? Por exemplo, tem um bom livro sobre Berlim, em 1961, mas aí uma outra história. Então, aquilo, eu fiquei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo conosco? Eu esperava uma tremenda reação, né? Primeiro da comunidade judaica, silêncio, para ser correto, um é um comunicado, um é outro, só. Quer dizer que a comunidade judaica é a favor do holocausto? Tenho direito a perguntar, eu não posso mais. É porque vocês são aliados do nazista Bolsonaro? É isso? É isso? Vocês aceitam tudo? É isso? Meu Deus do céu, hein? Onde nós estamos, hein? Aí dá uma boa história, uma boa pesquisa, para alguém na academia, que queira fazer, orientar um trabalho no mestrado, doutorado, lembrar que aquele episódio do Clube Hebraica, 2017, se eu estou certo, aquela da questão dos arrobas, né? Dos quilombolas, que pesam não sei quantas arrobas, não podem procriar, lembra? Quando ele disse, no Clube Hebraica, lá no Rio de Janeiro. É um negócio assim, na Hebraica, lá do Rio, né? É um negócio assim, inacreditável. E agora? Nós estamos quatro anos depois? Inacreditável o que aconteceu. Eu esperava? Não. Aquilo que eu tenho, de outras épocas, né? Teria uma reação? O sujeito? Não. Aconteceu nada. Quer dizer, hoje eles estão, os nazistas, falando para exterminar os brasileiros e os judaicos. E eu pergunto, e amanhã? E amanhã? Vai ser você, eu, nós? Vai ser por origem étnica? Por questão política e ideológica? Como é que vai ser? Que país é esse? Que país é esse? O que nós somos? O que aconteceu conosco? Aqui, no meu livro, era um outro Brasil, viu? Toda a parte, inclusive, que nós trabalhamos com a República e tal, era um outro Brasil. Mas, vamos em frente. Hoje também é o dia da consciência negra, né? Eu vou até discutir isso depois, produzindo, nós estamos produzindo um material aí para o Clube de Membros, né? Mas é lembrar toda a questão que envolve a presença da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental, né? E o significado disso tudo aqui, né? O que representou isso também está aqui no meu país chamado Brasil, né? Naquela conjuntura que foi os anos 80 do século XIX, né? Figuras célebres, André Reboso, Joaquim Nabuco, Luiz Gama. Hoje todo mundo fala Luiz Gama. Primeira vez que eu fiz, desde o final do século passado, eu falava em Luiz Gama, Luiz Gama, Luiz Gama. Agora, descobriram o François Fanon, nós falávamos nele desde os anos 70, né? Eu lembro, nós discutimos ele em sala de aula, no início dos anos 80. 40 anos depois, parece que é uma descoberta. É engraçado, eu fico ouvindo umas coisas que eu falo assim, Meu Deus, onde estou? Onde estou? Mas tudo bem. Então, hoje é uma questão importante. Num país mestiço, o Brasil é um país mestiço, ainda bem, como nós sabemos, né? Esse reconhecimento começou essa discussão nos anos 1930, né? Que é uma década, a mais complexa década do século XX. Meu Deus, não foi fácil, né? Ditaduras espalhadas pelo mundo inteiro, salazarismo, franquismo, lembrar do fascismo, nazismo, estalinismo, lembrar das ditaduras da Hungria, o Pio Súdico da Polônia, as ditaduras da América Latina em quase todos os países. Terrível, terrível, terrível. Só para dar um pequeno... O que o Japão estava, já tinha invadido, já em 1910, polícia cloreana, mas nessa época, nos anos 30, estava na China. Aí o Estado do Fantóxico me machucou, etc. Isso tem lá no Bivor, na história da Segunda Guerra Mundial do Bivor, isso tem lá uma análise muito boa, que é um tremendo historiador também. Então, realmente, tudo aquilo não foi fácil daquele momento. E eu acho interessante que eu trabalho com aquilo, pesquiso, passo por isso aqui no livro. Agora, o que me chama a atenção é como que isso está presente ainda hoje no Brasil, né? E essa questão do racismo, muito forte aqui no Brasil. Agora, tem uma discussão muito boa. Aí, um dia, se tiver tempo, que aí passa pelo clássico, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, fiz até apresentação dos volumes da obra completa. No caso, a que foi publicada pela Global. Tem lá o livro Brancos e Negros em São Paulo. Acho que, se não me engano, o Fernando Henrique Cardoso faz a apresentação. do outro volume, Mudanças Sociais no Brasil, do Florestan Fernandes, entendas? Eu que fiz a... Quer dizer, quando eu falo apresentação, ninguém precisa apresentar o Florestan, mas me pediram lá, eu fiz com muito prazer, porque eu tenho uma profunda admiração pela obra dele. Tenho quase toda ela aqui. E um dos livros é fundamental para essa discussão do dia 20. E que ninguém entra nessa discussão com uma discussão de peso, que é a integração do Degros na Sué de Clássicos, que é um clássico, para mim é, um livraço. Então, um dia, se sobrar tempo, nós vamos sentar a discutir. E é um livro fundamental para a compreensão dessa discussão. Eu acho que contribui muito. E ele é um pesquisador exaustivo, determinado, talvez os primeiros trabalhos lá dos anos 40 e tal. E depois chegou a ser deputado, e deputado, inclusive, constituinte. Mas hoje dá uma discussão do porquê nós somos assim, o que está acontecendo conosco. E coisas terríveis que a gente vê desse racismo presente no Brasil. Eu tenho que fazer uma discussão que combina etnia e classe. Aí eu pôr um pouquinho de pimenta na discussão. Como é que entra a questão das classes sociais, das contradições interclassistas? Quer dizer, descolando um pouco só, é importante a discussão ética, mas discutindo a questão de classes. E aí podia puxar até para o segundo reinado, no século XIX, mas não vou entrar nessa discussão agora. Um dia preciso sentar, até trazer uns entrevistados que já estão aqui, que eu vou convidar para apimentar um pouco mais. Apimentar no bom sentido, no sentido de fazer uma reflexão, um bom debate longe do panfletarismo aqui. Não queremos saber de panfletarismo, dessa coisa primária. Quer sempre fazer discussões com o conteúdo. Eu me irrito muito, hoje mesmo eu li aqui, toda hora, todo mundo fala isso. Mas está errado. Os populistas, Bolsonaro e Lula, o conceito de populismo não tem nada a ver com isso. Meu Deus, mas não adianta. Você tem o populismo lá, russo, século XIX, segunda metade. O ir ao povo, que vai dar dos Narodniks, e depois nos socialistas revolucionários, que tem os direitos de esquerda, esquerda apoia a Revolução de 1910. Você tem toda uma literatura, uma construção de onde estava a alma russa. A alma russa estava no campo, é lá que tinha a Rússia. E aí tem aquela cena famosa, que não tem nada a ver com os Narodniks, com o ir ao povo, os populistas russos, mas do clássico do Tostói, do Guerra e Paz, a dança de Natasha. Aquele momento ali, tem muito, porque no Tostói passa muito isso, a questão da alma russa está lá no campo. Bem, então você tem o populismo russo, e tem belíssimos trabalhos sobre a questão do populismo russo, que tem a ver com isso, ir ao povo. Tem o populismo norte-americano, lá daquela aliança, que vai ser estabelecida entre setores do leste industrial, com os pequenos e médios proprietários de terra do oeste, que vai dando o processo eleitoral dos anos 80 e 90 do século XIX, chamado populismo americano, que é uma outra coisa. E tem o populismo latino-americano, que tem três pilares fundamentais. Lázaro Cárdenas, como representante. México, presidente, grande presidente, da 1934 e 1940. Juan Domingo Perón, presidente da Argentina. A lei de 55, então, a posse fica de 56, de 46, perdão, até 55. E a figura do Getúlio Vargas, presidente de 30 a 45, de 51 a 54. Mesmo assim, e tem algumas outras figuras, que também o Velasco e Barra do Equador e tal, mas você tem diferenças entre a formação da Argentina, Brasil e México. Por exemplo, o México teve a Revolução de 1910. Não dá para você jogar tudo no mesmo saco e achar que é igual. Bom, a Revolução de 1910, ela é aí que dá na Constituição de 1917, que antecede a Revolução de outubro no Império Tizarista, a Revolução Russa, e a Constituição de 1917, a importância. Quando você vai falar em Constituição de Direitos Sociais no mundo, no século XX, você tem que falar da Constituição mexicana e de Weimar. E 1917 é mexicana, 19 é aquele Weimar. Isso é essencial, né? E tudo. Eu conheço, gosto disso, porque eu tenho paixão por aquilo. Li quase tudo, conheço quase todos os personagens e tal. Estudei, li, estive lá, trabalhei nos arquivos. Nunca era na prisão Santiago de Tlatelouco, né? Que tinha... Santiago de Tlatelouco é que tem... Estou aqui com a minha... O arquivo geral da nação, né? O arquivo general de la nación, né? Vou ler com BR, hein? Agora eu precisava ver o dos dois, mas... Aí, o arquivo, você trabalha no... Puxa vida, tanto material, tanta coisa. E eu fui, viajei para vários salários, levantei o material imenso. No fim, acabei dando para alguns colegas alguma coisa. Eu fiquei, porque eu acabei mudando o meu objeto de pesquisa naquele momento. Mas conheço, mas o mestrado, sim. Mas estou falando doutorado, mas eu conheço muito bem tudo aquilo, todo aquele processo. Então, ali você tem o populismo. Populismo no sentido... Vamos entender o que é o populismo latino-americano. E aí tem os clássicos que discutiram essa categoria aqui. O Francisco Wefford, entrevistado no nosso canal, hein? É, acho que foi a última entrevista dele, salvo engano. Ao menos com aquela extensão, certamente foi, né? Que tem lá o livro que depois publicou os ensaios do populismo na política brasileira. Mas nós temos o Otaviani também, né? Que é o colapso do populismo no Brasil. E depois a discussão do populismo na América Latina. Ele tem um livro, inclusive, sobre o governo Cardenas, Lázaro Cardenas, que eu já citei anteriormente. E outros brasileiros que estudaram, e latino-americanos, a questão do populismo. O populismo é um produto de um momento histórico, da transição do mundo rural para o mundo urbano, né? Do desenvolvimento que ocorre naquele período, a partir ali dos anos 30, né? Até final dos anos 70, início ali dos anos 80, né? Momento de modernização aqui na América Latina. E em que você é da sociedade de massas, como se falava na época, para a sociedade de classe. E aquelas elites tradicionais que perdem o poder. Que é agora com as elites urbanas, com a modernização, surgimento de novos políticos. E que tem um discurso que busca uma fala direta com as massas. Os populistas latino-americanos têm uma certa dificuldade de convivência com as estruturas do Estado democrático. Uma busca de uma relação direta. Perão, isso é claro. No caso do Vargas, você pega a nova política no Brasil, que tem todos os discursos. E depois do segundo governo, sobre a questão do governo trabalhista no Brasil, né? Tem todos, vários volumes que eu tenho aqui. Aí você observa isso. Isso até eu toco no meu livro, aqui, nesse daqui. Quando eu digo lá que o Vargas é vítima do segundo governo, das próprias mudanças que ele fez no Brasil. No primeiro governo, nos 15 anos, de 30 a 45, né? Já no caso mexicano, tem a particularidade de aí você ter um partido. Primeiro é o Partido Nacional Revolucionário. No governo, Cárdenas vira a Partida da Revolução Mexicana. E depois, nos anos 46, por ali, na metade da década de 40, vira PRI, né? Partido Revolucionário Institucional, que, de longo período, governou o México e tal. Mas aí tem a ver também com a estrutura de partido. Mas também lá você tem esse tipo de mudança. Então, você tem alterações profundas no país. É fruto de um momento histórico. Então, você não pode usar a categoria, que é fruto de um momento histórico, que explica para outros momentos. E aí cabe todo mundo. Cabe o Chaves no populismo, como cabe o Lula, como cabe o Bolsonaro, Salvini. Aí eles vão por todo mundo. Aí você cabe todo mundo, você fala, mas espera um pouco, essa categoria explica o quê? O que tem a ver Salvini e Lula? Nada. O que tem a ver Chaves e Bolsonaro no sentido acadêmico, tá? Não estou, claro, que os dois têm origem militar, etc. Não, mas eu estou falando no sentido de construção de Estado, em relação com as massas, etc. Não, não tem. Só no panfletarismo barato, quando você descreve alguma coisa, panfleta, pode impressionar. Mas aqui no nosso canal é outro, né? Outro caminho. É da reflexão elaborada. Eu acho que explica a nossa permanência e tal. Então, a questão que se coloca, eu passo aqui, fico vendo nos jornais, falo... Até hoje tinha mais um artigo falando desse tipo de populismo, que não é populismo. São coisas diferentes, né? E é necessário você entendê-los até para poder, em termos políticos, enfrentá-los, como adversários políticos e tal. Se você não os entende, você está enfrentando de forma errada, né? E, consequentemente, você não vai vencê-los, né? É necessário compreender... É igual você tem um objeto, uma tese doutorada. Você é objeto de estudo. Você tem a reflexão entre você e o objeto. Você tem as suas hipóteses. Trabalha a sua construção, o seu método teórico. Mas, defende como você construiu e você não vai conseguir enfrentá-lo. Os desafios do seu projeto. E compreender, né? Vamos falar a linguagem da Escola dos Análicos, como diria o Luciano Febre, compreender historicamente o fenômeno que você está estudando, que é o momento da parte do movimento da história. Bem, a mesma coisa, grosso modo, no caso da política. Você precisa entender um pouco mais o funcionamento da política brasileira, do Estado brasileiro, das contradições brasileiras, dos partidos políticos, da sociedade brasileira, da economia brasileira. Há questões que são extremamente específicas nossas, que você não encontra nenhum paralelo na América Latina. Para usar o conceito mais amplo que se consagrou no século XX. Conceito que aparece lá no século XIX, na segunda metade, mas se consagra no século XX. Não. Nós temos particularidades aqui da nossa formação econômico-social. E esse é o desafio de entendê-lo. Categoria populismo não explica, não dá para jogar. Dois, assim, parece uma senhora que explica fazer comida, vai empurrando, assim, na panela, parece o Chaves, ensinando a fazer comida aí no Instagram. Me mostraram, não vou falar quem é, que é uma coisa patética. Parece o Chaves codinhando. Ovo, ovo, tal. Meu Deus do céu. Mas, então, você não pode jogar. As coisas estão diferentes. E achar que aquela categoria é explicativa de fenômenos radicalmente distintos. Não é. Então, o desafio para tentar entender, por exemplo, o caso do Bolsonaro agora. Então, tudo que eu leio, que eu estudo, é para tentar ter um olhar e observar, que é bem diferente. Depois o pessoal usa, não tem nenhum problema. Mas vamos ver, por exemplo, olha o descolamento do real. O Bolsonaro ontem foi o dia da bandeira. Eu alertei. O criminoso nem lembrou. Nem falou da bandeira. Nem sabe a discussão da bandeira. Toda a polêmica que surge na época. Entre a bandeira que é feita no Rio de Janeiro, que tem a forte influência imperial da bandeira republicana, no seu formato, mas tem a presença do positivismo, etc. Com a proposta que veio de São Paulo, que demorou para chegar lá. No fim fica aquela bandeira. Depois o Floriano criou uma comissão para o Floriano Peixoto. É que quando a gente estuda muito o período, a gente fica meio íntimo dos personagens. O Floriano Peixoto cria uma comissão que se elevaria, então, a mudança da bandeira, que acabou depois não ocorrendo nada disso. Esqueceram da comissão, etc. Mas é o dia da bandeira. Isso que interessa. E aí teria de ter, claro, uma boa lembrada, discussão, tal, falada. Tem o Eduardo Prado zancando o pau num livro sobre a bandeira nacional, daquele estilo Eduardo Prado, tal. Na época, né, Edu? E por aí vai. Eduardo Prado é um sujeito muito importante. É um personagem do Sérgio Queiroz, uma cidade de As Serras, hein? Não é pouca coisa. Então, tudo isso, isso acaba... Eu pensei que o presidente fosse falar, tal. Mas é um marginal. O Fernandinho Beramar sabe que era o dia da bandeira. O Fernandinho Beramar, se você acha que fala com o Fernandinho Beramar, nunca falei com ele, mas acho que ele sabe, conversa sobre a bandeira, tal. O Bolsonaro não. Quer dizer, o Bolsonaro é pior que o Fernandinho Beramar. Intelectualmente, tal. E em termos morais, é igual ou pior. Pior porque ele tem... Ele matou 600 mil, né? Só isso. Só isso. E o Brasil já esqueceu também. Falar da pandemia, acabou a pandemia, e os 600 mil, ninguém lembra mais, né? Dos médicos, os doutores... Os doutores Mengele, ninguém fala mais. Dos senadores da CPI, ou da bancada da Beócia, né? Aquela turma, Bolsa Estupro, o senador do Ceará, da Bolsa Estupro, o outro lá, que era um pobre coitado do Rio Grande do Sul. Que decadência! Mas não é só lá. Aqui em São Paulo também, viu? Mas que decadência do senador, né? Sei lá, a revista Franci... Franci... Soir. Ele fazia Franci Soir. A revista... E a... Ar... Var... De... Univers... Tietê. Do Rio Grande do Sul. E aí ele espalhava fake news. Você é tão horroroso. horroroso. Que vergonha! Aí um outro lá, um outro bobalhão, um outro bobalhão. O outro e o Alberto Roberto. Ah! Querendo falar bonito. Um bobalhão. Não tem conteúdo nenhum. Que coisa horrorosa. Já esqueceram. Já esqueceram. O Pazuello, se eu falar do Pazuello, o Pazuello continua morando num hotel de trânsito. E ninguém fala nada. Só eu. Se o hotel de trânsito, você não pode morar lá. Ele tá mais de dois anos lá. e tá junto com uma namorada. É. Tem gente que não é fácil, não. E cara mesmo. Tá com uma namorada, o Pazuello. E ele usa um carro oficial que você paga. Que eu pago. Que nós pagamos. E não é um carro normal, não. Porque é o Pazuello. Pessoal, ele matou 200 mil durante a gestão, né? Lembra? Ninguém fala nada. Carro blindado. E não é pra ele guiar. Ele é o Pazuello. Tem motorista. Carro. Pago por você. Por mim. Por nós. É. Ele ganha 32 mil reais pra não fazer nada no Palácio do Planal. E está na ativa. General Paulo Sérgio, comandante do exército. General, e aí? Esqueceu que ele tá na ativa? Pode. Pode. O senhor é comandante do exército ou é peronomúcio. Como é que é? É ou não é? Como é que fica? Esqueceram que ele tá na ativa. Ninguém lembra mais. E o sujeito é no hotel de trânsito. É fantástico morando lá. É. E tem coisas que é só aqui. Então, no meio dessa loucura toda, eu fico acompanhando. Estava vendo o criminoso Bolsonaro, todos satisfeitos na live de ontem, patética, ao lado do Bananinha, o Chuchu. Sim. Aquele inglês, o Chuchu. É. Estava lá. O Dudu Bananinha. Que falsificou o registro que mora em São Paulo. Mas também não tem problema. Pode falsificar. Né? Não tem problema. Aqui tudo pode, né? Pra esses, pros quadrilheiros da Orkrim, Bolsonaro, pode tudo. Então, ao lado, tava o Bananinha e dizendo que o pai tem tamanho prestígio que cederam lá um grande quarto pra ele ficar na viagem lá a Dubai. E daí ele não é o pai. O pai é um idiota. Como filho. A idiotia é por DNA, sabe? Eu vou construir uma análise. Vou pedir aos meus amigos da área de ciências médicas. Vou construir a idiotia pelo DNA da família Bolsonaro. O idiota... Ele é o Bolsonaro. Não é o presidente da República Federativa do Brasil, não é o Bolsonaro. Ah, e aí teve uma passeada de moto que ele disse que tinha 20 motos. 20! Que é um idiota desses emílios reacionários, ladrões, mataram gente pra diabo lá no Qatar, nos estádios da construção da Copa do Mundo. Dezenas e dezenas. Os filipinos o que sofreram. Ele ficou uma semana sem agenda. Ficou lá passeando. Agora, o que não tá explicado pra mim é o que o Dudu Bananinha foi fazer duas vezes lá em um mês. Eu queria que aquele pessoal que é chapa branca, não é só chapa branca, tem nazismo, mas perguntasse o Bananinha, porque ele foi duas vezes, que foi falar com o Emir e aquela família, vocês sabem do que eu tô falando, que tá lá, que posta mensagens do Himmler. Isso no Twitter. É! Isso! Tem aqui registrado. É! Tá registrado aqui. Vou tendo a olhar pra lá e esqueci. Aí, onde tá? Onde tá? E aí a questão de mercenários na África Negra. Não tem um negócio? É! Tô sabendo. O que foram fazer lá? Então, o Bolsonaro já desenhou um cenário aqui e as mentiras. Vale lembrar uma última coisa sobre isso, que o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, é demais. Tinha gente que gritava até na rua, Paulo Guedes, Paulo Guedes! O Paulo Guedes disse o seguinte, a cidadão, abre aspas, ele tá se referindo à visita que fez a Dubai. Esses caras, essa é a linguagem do Paulo Guedes, que é um homem fino, educado, hein? Esses caras são tipo o presidente. Olha a linguagem. É um semiletrado. O presidente olhou para o cara, gostou do jeitão. O cara olhou para o presidente, gostou do jeitão. A palavra que mais se falou foi confiança. Esse cara, esse idiota, o presidente, era o ministro da economia. E tinha gente que falava, Paulo Guedes, Paulo Guedes. A Faria Lima adorava as pessoas. E eu, eu, vocês são de cima e eu dizia, esse cara é um falastrão. É o Pacheco, seu imenso talento, outra vez vão citar o Wesley Queiroz. Aí continua a matéria. Essa tá engraçadíssima. O ministro afirmou que os fundos emiráticos já investiram 5 bilhões no Brasil nos últimos 3 anos e prometem mais 10 bilhões para os próximos anos. Mentira. Ele mentiu. Lembra a reunião de 22 de abril, aquela que o Brasil ficou conhecendo no ano passado graças à defesa do ministro Sérgio Moro lá, que mostrou como é que foi lá a reunião em tudo o que aconteceu, que nós assistimos e vimos, a reunião desse ano, perdão. Vocês viram? E o que tinha ali? Ele começou a falar em bilhões de investimentos. Lembra que em certo momento ele começa a falar não sei quantos bilhões, bilhões, bilhões. Era tudo mentira, não teve um centavo daquilo. Ele é mentiroso, é megalomaníaco, é louco, ninguém leva o cara a sério. Ah, mas ele ganhou dinheiro, ficou rico. Ficou especulando. Precisa entender da economia para especular no mercado de juros e câmbio na Bolsa? Não, claro que não. Por sinal, e o offshore, hein? Até agora ele não explicou. Vocês estão vendo quantas lembranças que eu fiz aqui nessa nossa conversa? Ele não explicou quanto que ele ganhou com a desvalorização do real. É, porque no Brasil você fica dos dois lados do balcão. Você fala uma coisa, parece aqueles favoritos zumburites, você fala, ô Paulo, aí você corre, e aí o Paulo fala com o Guedes. Ô, o que é Guedes? Aí o Guedes fala, eu queria saber o seguinte, Paulo, como é que vai ficar a cotação? Aí corre, aí o Paulo fala para o Guedes, olha, eu não sei, deve ficar 5,37. Aí vem correndo para o lado de cá, o mesmo cara, ele é meio gordinho, mas ele corre rápido. Aí vem o Guedes e fala assim, ah, então já sei, já sei, então eu vou, já preciso dizer que eu vou, então vender o que eu tenho em dólar. Aí corre o Paulo, aí ele dá a volta, aí ele, representando o Paulo, do outro lado da mesa, diz, faça isso. É assim, você fica dos dois lados do balcão, com a maior tranquilidade, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Vocês viram a conversa daqueles teves, que já foi preso, porque no Brasil é legal ser preso, o empresário é preso e coloca no link em dia. Eu fui preso. Meu caro, isso é uma vergonha. Não, mas é legal. E depois tem as outras coisas, vou deixar para lá. Aí então, esses texos falando com o presidente do Banco Central, que o presidente do Banco Central diz que ele ligou para o Estevam só falar sobre júri câmbio. Meu Deus, vocês estão lá dos opostos do balcão. Um é o interesse público, outro é o interesse privado. Isso não pode. No mínimo, é conflito de interesse, no mínimo. Mas ninguém mais fala. Mas eu falo. E vocês, e que me acompanham, sabem disso. É isso. E o que o Bolsonaro quer, então? Ele quer uma coisa, já sabe que está derrotado. Está derrotado em 1922. Tem a mínima chance. Não tem a mínima chance se o problema do Bolsonaro agora é se livrar da prisão. É essa a questão. Não tem a mínima chance. O problema do Bolsonaro é se livrar da prisão. E o que... E é porque aí os processos vão andar. E ele vai terminar em Banco 8. Então, a questão toda, o resto, tudo, é absolutamente secundário para ele. E perceba que ele não tem agenda de presidente, nem viagens internacionais, nacionais, nada disso. E ele já está vendo... E olha, não admire se ele picar a mula do Brasil para algum lugar estilo onde ele estava, para que não tenha extradição para o Brasil. Não admire se lá no futuro está a ocorrer. Não admire. Dizendo que eles têm... Como diz o Guedes, o presidente olhou para o cara e gostou do jeitão. O cara olhou para o presidente e gostou do jeitão. Olha, que lindo, né? Mas a elite rastrofeira gosta do Guedes e gosta do Bolsonaro. E acham ele o gênio. Acho que vão promover esses almoços e jantares. Deve ter tudo com a comida envenenada. Aqueles... Aí vai umas pessoas patéticas. Eu fico vendo, durrisado. Eu falo, que vídeo... Que momento que o Brasil tinha isso? Não dá. Não dá. Não está fácil. Mas precisamos virar essa parte. É pesada, né? Aquela coisa bem pesada. Mas a gente vai virar. E ele tem de ir para a cadeia. Não só ele, hein? Toda quadrilha, hein? Todor Crim. E Amor Crim, nós vamos construir Bangu 9, Bangu 10, Bangu 11, Bangu 12, Bangu 13, Bangu 14. Mas o custo vai... Precisa mantê-los lá na prisão. Mas é melhor, viu? Porque vai ser o grande exemplo. Porque a gente só vai mudar o Brasil quando gente da estirpe da estirpe do Bolsonaro e seu Orcrim ficarem presos. E isso vai ser... Senão, nós nunca teremos república no Brasil. Infelizmente. Mas vamos chegar lá. Vamos sim. Não como vingança, como justiça. É isso. Se você gostou dessa... E tantas outras lives no meu canal está aí entre os 645 mil. Pô, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito. É vocês que dão esse alimento para que a gente continue todo dia, né? nessa nossa convencimento, porque política é convencimento, é explicação, é determinação e é estudo. Porque sem estudo a gente não avança, né? Esse foi um problema e vocês sabem nos últimos mandatos presidenciais quão importante foi isso. Porque sem estudo dá em tragédias. Tivemos tantos nos últimos governos aqui no Brasil, né? Indique o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil. O canal do YouTube Marco Antônio Vila. Ativa para ativar as notificações, que é o sininho. Coloque like no que vocês gostaram e utilizo que vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também que nós criamos o clube, né? O clube é muito fácil. Só clica ali e tem duas formas de participar. É um material que nós produzimos exaustivo, tal, durante o mês e vamos paulatinamente postando para os membros do clube. É uma parte exclusiva. É muito legal, muito simples. Tem duas formas. É tranquilo. Vocês vão ver. Lembro também que no Twitter eu estou no Vila Marco Vila, Instagram, arroba, Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br Lá tem todos os cursos que nós oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras, História para a Dura Militar do Brasil, que é fascismo. E, por fim, mas não, menos é importante, dia 13 de dezembro, 13 de dezembro, segunda-feira, 17 horas, 5 horas da tarde, Shopping Genops, Livraria da Vila, vai ter lá o meu lançamento presencial do meu último livro, que é um trabalho enorme para fazer tantos anos de leitura, mas fiz com muito prazer. Um país chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. É isso. Nos encontramos amanhã. Até. E aí E aí E aí E aí